Diante de um desastre dessa proporção, o estado inteiro atingido por enchentes, quais são as prioridades a serem decididas pelas autoridades? Você já viu, faltam suprimentos básicos, muita gente sem água, sem energia elétrica, sem comida em casa ou até sem casa. A gente conversa agora com o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. A gente sabe que existe um protocolo mínimo de ação depois de uma tragédia como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Eu pergunto o que a gente tem que fazer para esse protocolo realmente funcionar, especialmente na gravidade que a gente está vendo, num estado inteiro que não é pequeno como o Rio Grande do Sul. Bom, para auxiliar o entendimento, Márcio, nós temos uma arte que explica como a crise acontece e como se dá essa recuperação. Nós temos uma fase inicial de preparação, aonde, seja o município, seja o estado, vai acumulando uma capacidade de enfrentamento de fenômenos climáticos. Quando ocorre o desastre climático, essa capacidade, obviamente, ela cai. E nós estamos agora numa fase de resposta, aonde ocorrem os resgates, fornecimento de suprimentos de extrema importância, tentativa de recuperação das vias de acesso. E depois nós vamos entrar numa fase de recuperação. A tendência, quando nós entrarmos na fase de recuperação, é que, ao longo do tempo, a gente chegue num estágio similar àquele pré-crise, que é um cenário de resiliência igual ao que nós tínhamos antes, que não é o ideal, porque nós vimos que essa capacidade original, ela não foi suficiente para um adequado enfrentamento da crise. Então, o ideal é que a gente tenha o cenário B, ou seja, nós tenhamos um aumento da resiliência. O pior cenário seria o C. Isso aconteceu em Nova Orleans, por exemplo, em algumas áreas, logo depois do Katrina, em que condomínios ficaram alagados durante muito tempo e praticamente foram abandonados durante algum tempo até que essa situação fosse reestabelecida. Para que a gente tenha essa recuperação com nível de resiliência maior, o primeiro assunto importante são os recursos hídricos. Parece óbvio, mas, na verdade, eles vão influenciar no saneamento básico. E aqui nós temos um item extremamente importante. Por quê? No saneamento básico, nós temos vários municípios que estão sem abastecimento. Mas os municípios onde o abastecimento ainda permanece, nós temos a possibilidade de contaminação dessa rede. Então, nós entramos aqui num aspecto relacionado à saúde com a chance de proliferação de doenças de veiculação hídrica, como hepatite ou leptospirose. Nós temos também um item importante relacionado à segurança energética. Por quê? Muita da geração de energia elétrica no sul é feita a partir de rios. Nós não sabemos como essas hidrelétricas estão, qual o estado que elas estão. Elas podem estar com um nível de acúmulo muito grande de sedimentos, pode ser que seja necessário limpeza. Então, o Rio Grande do Sul já começou a importar energia do Uruguai. Que é algo comum, a importação do Uruguai ou da Argentina, às vezes, para suprir as nossas necessidades. Já começou a fazer essa importação. Só que o Uruguai também está sujeito a esse tipo de evento que está afetando o sul do país. Então, é necessário ver como ele vai ser, qual a capacidade que ele vai ter de nos atender em relação à segurança energética, que aqui envolve também o transporte de combustíveis e aí entra na infraestrutura de transporte, onde nós temos. Nós temos insumos, hospitalares, alimentos, combustível e nós temos essa necessidade de reconstrução de pontes e acesso. Alguns acessos estão sendo reestabelecidos por vias secundárias, mas só para esse atendimento emergencial. E isso impacta na segurança alimentar, a Thais Herédia já adiantou isso. Nós temos aí uma dúvida muito grande como vai se dar essa colheita, ou a safra que já foi colhida, que está nos silos, como é que isso vai, enfim, ser disponibilizado. E nós temos também algo que ainda não está sendo comentado, mas como foi afetada a infraestrutura portuária, não tanto o porto em si, mas o entorno. Se ele, como está a capacidade dos armazéns, do atendimento. E por último, será necessário uma reavaliação das questões hidrológicas e geológicas. Lembrando que o Serviço Geológico do Brasil, ele fez uma atualização do mapa de risco do Rio Grande do Sul, entregou isso no segundo semestre, ou seja, há um estudo atualizado. Mas eu acredito que diante dessas circunstâncias extremas, seja necessária uma nova reavaliação. Tudo isso levando em consideração para que a gente possa ter esse cenário de recuperação com nível de resiliência maior do que aquele de partida quando a crise se estabeleceu. Eu queria voltar exatamente para esse gráfico aqui, que mostra aqui como a tragédia atinge, como fica baixo o poder de resposta das autoridades. Mas o ideal, a partir do momento que a gente tem essa recuperação, que é essa outra parte do gráfico, essa linha seja mais em pé, mais vertical, que significa que ela seja mais rápida. E eu concordo com o senhor, que siga por esse outro caminho, ou seja, aprendemos uma lição, sofremos com essa tragédia, mas aprendemos alguma coisa e vamos melhorar para a próxima, que certamente virá. Exatamente. Infelizmente, o prognóstico é esse, que esses eventos vão se tornar cada vez mais frequentes.